Música Hoje o programa Academia Debate um estudo jurídico do professor e doutor em direito Thomas da Rosa de Bustamante, um trabalho que tem por objetivo a construção de uma teoria genuinamente normativa dos precedentes judiciais. Ele orienta a formação dos parâmetros metodológicos para estabelecer com a objetividade como extrair normas jurídicas desse tipo de fonte do direito e aplicar essas normas na justificação de decisões posteriores. Música Teoria do precedente judicial. A justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação convidamos Guilherme Scott, doutor e mestre em direito pela Universidade de Brasília e professor de teoria e filosofia do direito da UNB. E professor Thomas por aceitar o nosso convite, convite da TV Justiça para participar do programa Academia e já peço para que faça então a apresentação do seu trabalho. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o professor Guilherme, o professor Menelic por aceitarem ser meus debatedores, agradecer o convite da TV Justiça e vou falar um pouco sobre essa teoria dos precedentes que agora eu apresento. Acabou de ser publicada pela editora Noeses de São Paulo. É uma teoria que se pretende uma teoria normativa do precedente judicial, uma teoria da argumentação com precedentes judiciais. Ela pretende ser uma parte da teoria da argumentação jurídica que lida com os problemas de interpretação do precedente judicial, às vezes com o problema de revogação do precedente e principalmente com o problema da aplicação dos precedentes judiciais pelos tribunais de quaisquer países do mundo. Então, a gente poderia dizer que há três tipos diferentes de interpretação da natureza da ciência do direito. São bem capitulados, por exemplo, por Robert Alex na introdução à teoria da argumentação jurídica dele. Pode-se ver para a teoria do direito, pode-se vislumbrar uma dimensão analítica, vai lidar com a estrutura das normas e dos conceitos que nós aplicamos no direito, uma dimensão empírica que lida com os argumentos jurídicos tais como eles são empregados e com os supostos empíricos que levam à produção do direito, e há também uma dimensão normativa da filosofia do direito ou da teoria do direito. Essa dimensão, acredito eu, sempre foi negligenciada pelas teorias positivistas que surgiram a partir do século XIX, que ganharam força, pelo menos, a partir do século XIX. E agora elas são reabilitadas quando nós vivemos um processo de superação do positivismo jurídico. Bom, então, o caráter normativo dessa teoria é algo que eu gostaria de destacar, porque ela pretende contribuir para a prática jurídica, para o desenvolvimento da prática jurídica. Ela não pretende ser uma teoria puramente descritiva, como era a teoria do Hart, como era a teoria pura do direito do Hans Kelsen. Ela pretende dialogar com a prática na medida em que ela se constrói na perspectiva do participante. Ela mesma assume, numa linguagem familiar para os teóricos do direito contemporâneo, que seguem a tradição do Hart, ela assume um ponto de vista interno e ela própria pretende participar da construção da prática jurídica. Bom, o primeiro empecilho que uma teoria como a minha enfrenta é o problema de saber se é possível uma teoria geral do precedente ou não. Ou seja, é possível uma teoria que seja aplicável tanto nos sistemas do civil law quanto nos sistemas do common law? Eu acredito que sim. O estudo que eu fiz no primeiro capítulo compara o desenvolvimento histórico da teoria do precedente no Reino Unido e na França. Quer dizer, supostamente os dois países que têm atitudes mais díspares em relação ao precedente. No Reino Unido, vigorando a máxima de que o precedente é fonte do direito, portanto ele é sempre vinculante em grau máximo. Na França, sendo o vale da máxima, o precedente não é fonte do direito, portanto ele não vincula em grau nenhum. Para mim, essas duas visões estão equivocadas. Está equivocado também o diagnóstico de alguns comparatistas no sentido de que o common law seria protagonista de um raciocínio puramente indutivo. Ao passo que o civil law seria protagonista de um raciocínio puramente dedutivo. Isso me parece uma caricatura. Sempre que aplicamos precedentes, não importa onde estamos, em qual tradição jurídica nós estamos, nós temos um primeiro trabalho indutivo de extrair regras a partir desses casos, de extrair uma raciodecidente que se pretenda útil para solucionar casos futuros e o problema de determinar o sentido dessa raciodecidente, para a partir daí deduzir soluções concretas. Então, os dois procedimentos vão estar sempre presentes, não importa a tradição. Então, o trabalho realizou um estudo histórico e um estudo comparativo no primeiro capítulo, que é um capítulo extenso, com mais de 100 páginas, para comprovar a possibilidade de uma teoria geral do precedente. Uma vez comprovada essa possibilidade, o trabalho, então, vai dizer qual vai ser o nosso referencial teórico. E aí foram dois dos autores que influenciaram mais o trabalho. A teoria da argumentação jurídica do Robert Alex e a teoria da argumentação jurídica do Neil McCormick. A teoria do Robert Alex está mais sistematizada, é um livro específico. A do McCormick está mais dispersa em vários trabalhos isolados. Enfim, o que me atraía na teoria do Alex era, primeiro, a base que ela tem na teoria do discurso, que me parece ser a teoria ética mais avançada que nós temos, para se justificar a correção de normas, para se dar um critério intersubjetivo e filosoficamente denso para justificar normas jurídicas. Então, esse fundamento que a teoria da argumentação jurídica do Alex tem, ele exerceu uma grande influência sobre o trabalho. Principalmente a tese do caso especial, a tese de que o discurso jurídico seria um caso especial de discurso prático geral, como o discurso ético, como o discurso moral. Mas o discurso jurídico teria a particularidade de que, além das decisões estarem corretas do ponto de vista da racionalidade prática, elas devem também observar o direito positivo, o direito institucionalizado e vigente em um determinado estado, em um determinado momento. Então, há uma tensão, que a Rabinage coloca muito bem, uma tensão entre a faticidade do direito e a sua validade, entre a positividade e a legitimidade do direito. De sorte que, na argumentação jurídica, há uma dupla obrigação, uma obrigação de decidir de forma correta, à luz da razão prática, e de decidir segundo o direito positivo. Então, é esse espaço de tensão que a potencial tensão entre esses dois elementos, a positividade e a legitimidade, ela há de ser solucionada na argumentação jurídica. E, para que ela possa ser bem solucionada, é preciso de uma teoria filosoficamente consistente, que seja capaz de dar bons critérios de correção para a argumentação jurídica. Então, a teoria do precedente que eu pretendo desenvolver aqui, ela se propõe a estender o âmbito da argumentação jurídica, da teoria da argumentação jurídica, para a prática do precedente. Se você ler, por exemplo, a teoria do Robert Alex, ela tem uma base filosófica, ela tem uma sistematização muito interessante do precedente, mas ela tem apenas duas regras sobre a argumentação com precedente. Uma delas dizendo que, sempre que for possível citar um precedente, isso deve ser feito. E outra dizendo que quem quer que queira ir contra um precedente, tem o ônus da argumentação. Eu acho isso muito pouco para uma teoria da argumentação jurídica. Eu acho isso insuficiente. E, por isso, eu pretendi estender essa teoria, e a maior parte do trabalho, eu diria dois terços do trabalho, nos capítulos 3 e 4, eu trato dos problemas de justificação e aplicação de regras, que podem ser derivadas através do precedente judicial. O precedente, ele só se torna relevante quando dele é possível extrair uma regra que resolva os problemas de indeterminação estrutural e semântica da Constituição, ou do direito positivo, de modo geral. Então, o direito, ele tem essa textura aberta e esse caráter, muitas vezes, aberto à argumentação, e os precedentes, eles constituem uma etapa da concretização do direito, de modo que o direito deve ser aplicado segundo interpretações inscritas, ou melhor, a gente poderia dizer assim, interpretações cristalizadas em regras universais ou universalizáveis. Então, há dois problemas aqui. O primeiro problema é o problema da determinação do conteúdo e da força dessas regras. Isso eu denomino de problemas, seguindo a Ginter, problemas de justificação de regras jurisprudenciais. Problemas de justificação de regras jurisprudenciais são problemas de validade dessas regras e do grau de força normativa que elas detêm. Então, eu acredito que esses são problemas de justificação de regras jurisprudenciais e há alguns critérios que a gente pode adotar para realizar uma justificação adequada dessas regras universais que nós podemos extrair dos precedentes judiciais. Há uma série de fatores institucionais, como, por exemplo, a estrutura constitucional, a tradição jurídica, as normas de direito positivo sobre precedentes judiciais e os próprios precedentes sobre precedentes que influem na força do precedente. Mas há também fatores extracionais, como a estrutura das normas que você infere desses precedentes e a própria correção substancial da decisão que você quer repetir, além da coerência daquela regra com a fundamentação da decisão que você quer propor. Então, esses são os problemas de justificação dos precedentes judiciais. Há também os problemas de aplicação dos precedentes, que se ligam, por exemplo, à técnica do distinguishing, a diferenciação dos precedentes, que pode ser feita tanto pela redução teleológica da norma, uma criação de uma exceção na norma, nessa regra que você infere do precedente, ou pela reclassificação dos fatos. Quer dizer, você reclassifica os fatos e não os considera subsumíveis na regra que você extraiu do precedente anterior. Há também o que acontece com maior frequência, que é o problema da aplicação analógica desses precedentes. Você, através da analogia, você expande o horizonte normativo para casos que ainda não foram solucionados. Bom, a tese vai trabalhar com esses problemas, vai trabalhar também com problemas específicos e problemas reais que o judiciário enfrenta, como, por exemplo, o problema do overruling dos precedentes, e, às vezes, o problema da modulação dos efeitos desse overruling, ela vai tentar, e vai tentar traduzir todo esse raciocínio em diretivas práticas que possam servir ao aplicador do direito. A gente não acredita aqui numa teoria do direito meramente contemplativa, ou, como o Dworkin diz, que se situa num ponto arquimediano, acima da prática jurídica. A gente acredita aqui numa teoria que interage com a prática e adota uma atitude hermenêutica em relação a essa prática, na medida em que ela influencia e participa da construção dessa prática. Bem, daqui a um pouquinho nós vamos para o debate. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste trabalho. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade de Celso Antônio Bandeira de Melo, terceira edição. Editora Malheiros. As razões do direito. Teorias da argumentação jurídica. Tradução de Maria Cristina Guimarães Cupertino. Editora Lende. How to do things with words. Segunda edição Cambridge. De John L. Austin. Harvard University Press. E este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. E hoje o Academia Debate a dissertação. Teoria do precedente judicial. A justificação e aplicação de regras jurisprudenciais. Estudo do doutor em direito pela PUC do Rio de Janeiro, Thomas da Rosa de Bustamante. Os convidados do programa são Guilherme Scott, doutor e mestre em direito pela Universidade de Brasília e professor de teoria e filosofia do direito da UNB e Menelique de Carvalho Neto, doutor em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor na UNB. Esta publicação que é justamente o trabalho do Thomas da Rosa de Bustamante. Bom, é o livro sobre o qual nós estamos tratando hoje. É a publicação pela editora Noeses de São Paulo. Já se encontra à venda no site da editora e em algumas livrarias. Foi bem recente o lançamento. O objetivo da obra é justamente construir uma teoria argumentativa do precedente judicial. Uma teoria sobre como argumentar com precedentes no direito brasileiro e no direito alienígena também. Bem, parabéns. Eu gostaria já que iniciasse aqui o nosso debate o professor Menelique. Obrigado, Mark. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ter lido o texto maravilhoso do Thomas. Acho que é realmente uma obra densa, uma obra em profundidade que faltava dentre nós até agora. E eu gostaria, Thomas, de colocar como primeira parte da reflexão, exatamente a abordagem inicial que você faz acerca do Comanói e do Civil Law. Acredito que suma vinculante, longe de empobrecer a nossa prestação judicial, tenderá a enriquecê-la a longo prazo. Tenderá a fazer com que juízes assumam o desafio de enfrentar a orientação superior, mostrando que aquele caso é distinto. E eu te indagaria isso. Essa sua excursão inicial, ela te mostra isso? Ela revela potencialidades que podem ser aportadas para o sistema do Civil Law, para o nosso sistema, a partir da introdução de mecanismos, como suma vinculante, ou isso é um risco? Olha, eu acho que em tudo há riscos e há grandes vantagens. Eu acho que a principal vantagem que a gente pode trazer do Comanói é que eles têm uma teoria, quer dizer, já mais avançada do precedente judicial. É um sistema jurídico que tem aí 800 anos de duração. Só o direito romano conheceu uma experiência, uma prática jurídica sem descontinuidade, tão grande quanto o direito inglês, especificamente. Então, eles têm um método bastante argumentativo de enfrentamento das decisões, até por elas serem vinculantes. O que acontece? Pelo fato de as decisões serem vinculantes na Inglaterra e na Escócia e em todo o Reino Unido, serem formalmente consideradas uma fonte formal do direito, quer dizer, então estabelece-se a vinculação em grau máximo. Por exemplo, as cortes intermediárias, as cortes de apelação, elas não podem reformar nem o seu próprio precedente. Quando elas querem decidir, quando elas querem mudar de opinião, quando elas querem reconhecer que elas estão erradas, sabe como é que elas fazem? Elas constroem toda a argumentação para demonstrar que a orientação delas estão erradas e apelam de ofício para a cor superior. Então, ela começa, a própria corte que decidiu, que estabeleceu o precedente, ela começa a atuar como um advogado para que a outra corte mude o precedente dela própria. Você vê o tamanho da vinculação ao precedente que existe no direito inglês. Agora, por outro lado, quando a gente pergunta a que nós estamos vinculados, aí a resposta é muito, a resposta do Comorla é bem diferente da súmula vinculante. Porque as nossas súmulas vinculantes são redigidas na modalidade dos antigos assentos portugueses, ou seja, como normas gerais e abstratas que têm, às vezes, o mesmo grau de abstração de uma lei. Então, a súmula vinculante seria uma norma guarda-chuva, porque é uma norma geral. E eles, justamente, por terem essa tradição da vinculação em grau máximo, o que eles sempre fizeram? Eles sempre interpretaram a raça e o decidente, ou seja, aquela regra que vincula, de uma maneira extremamente estreita, de uma maneira que se restringe mesmo aos fatos da causa, àquele conjunto normativo, àquele contexto específico no qual a decisão foi prolatada. Então, é uma incompletude muito grande da norma, de modo que o juiz tem uma liberdade para diferenciar essa norma, para fazer o distinguishing, e uma liberdade também para criar novas soluções através da expansão daquela norma por analogia. Então, isso tem uma vantagem. É uma vantagem que o juiz, das primeiras instâncias, ele também participa da formação do direito, na medida em que há discursos de aplicação sobre se aquela norma deve ser estendida ou não. Então, eu acho que o sistema vinculante em inglês se parece muito com o caso das decisões vinculantes não simuladas. Por exemplo, as decisões no controle de constitucionalidade concentrado do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Essas são, para mim, eu acho que tem muita gente escrevendo sobre súmula vinculante, mas eu nunca vi alguém escrevendo sobre bem, sobre, e é algo que eu pretendo fazer, ainda não faço um livro, porque o livro é uma teoria geral do precedente, e já ficou com 600 páginas assim, mas eu pretendo fazer no futuro, como interpretar as decisões não simuladas do Supremo Tribunal Federal, mas que são dotadas de efeito vinculante. Que aí sim nós temos a identidade de situação em relação ao comum. Bom, professor Guilherme Scott. Bom, eu agradeço imensamente ao RIMAC e à TV Justiça pelo convite para poder debater uma tese tão densa e tão atual quanto a do professor Thomas. Bom, professor, eu gostaria de discutir alguns aspectos da sua tese, especialmente no que diz respeito à questão da separação de poderes, e como essa separação de poderes se articula com as diversas teorias argumentativas que você também traz em seu trabalho. Ou seja, é uma preocupação não apenas com a aplicação dos precedentes, mas com o próprio papel dessas decisões judiciais em todo o mundo, mas, em nosso caso, no caso do Supremo Tribunal Federal, isso tem mostrado bastante evidente. Nós temos tido uma série de decisões recentes do Supremo Tribunal, a meu ver, a imensa maioria delas, das recentes, extremamente corretas, afirmando uma série de direitos fundamentais indisponíveis, só que eu vejo, ao mesmo tempo, queria entender a sua posição a respeito disso, algumas dificuldades justamente argumentativas e algumas dificuldades na autocompreensão do papel do Supremo Tribunal, como este mesmo Supremo Tribunal entende seu papel institucional. Eu questiono, a partir das premissas que você traz em sua tese, se não seria importante nas decisões judiciais uma espécie de separação do tipo de argumentação prática que cabe ao tribunal, aos tribunais de forma geral e os que cabem ao parlamento. Ou seja, isso está no cerne justamente da discussão que você traz entre justificação e aplicação. Nós temos uma distinção fundamental aí, essa distinção, ela diz respeito à separação de poderes. Será que o Supremo, quando ele se vale de princípios ou lógicas, como da proporcionalidade, da ponderação de bens e valores, e vai além da afirmação de que há ou não uma violação a direitos, especialmente no caso do controle de constitucionalidade, busca avaliar a qualidade de uma norma em termos dos seus potenciais efeitos econômicos, sociais, ou seja, passa a avaliar os valores ético-políticos que esta norma veicula, será que este é o papel do Supremo Tribunal? Será que ele não está trazendo para si uma gama argumentativa em termos de discursos práticos, mesmo, como você bem traz, que invadiriam, de certa forma, o papel político de avaliar se tal política é a melhor ou não, se é a mais eficiente do ponto de vista econômico, político, ou mesmo dos valores éticos ou não? ou seja, o que eu gostaria de ouvir de você seria realmente esta avaliação, é claro que em termos teóricos mais gerais do mundo como um todo, mas, claro, especialmente com as nossas desocupações locais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, ao contrário de muitos críticos que se colocam dentro da tradição positivista, tanto aqui como lá fora, aqui eu gostaria de não citar nomes, mas lá fora, no exterior, a gente poderia citar Scott Shapiro, por exemplo, e tantos outros que criticam justamente o fato de ser dado ao judiciário a competência para fazer uma argumentação moral, na medida em que a Constituição se vale de conceitos morais que abrem o discurso prático para a argumentação moral e para valorações mais politizadas e de conteúdo mais normativo. Eu, assim, analisando o que eu tenho observado recentemente no Supremo Tribunal Federal, eu não diria que a Corte tem uma postura ativista. Eu, eu normalmente me dou por convencido em questões de liberdades individuais, que é o tema que eu tenho analisado mais. Outras questões, eu não conheço tantas jurisprudências do Supremo assim, mas nessas questões de liberdades públicas, interpretação que a Corte tem dado ao princípio da autonomia individual, da autonomia moral, eu acho que essas interpretações têm sido, em geral, corretas. E acredito que um dos papéis de uma Corte Suprema é dizer o que é a Constituição. É dizer, e não tem como dizer o que é a Constituição. qual é a interpretação que se dá aos fundamentos do direito, àqueles direitos mais fundamentais, sem uma reflexão prática informada por argumentos filosóficos acerca dos limites do poder de atuação do legislador. Então, quando o Supremo decide se é possível punir o aborto de um feto anencefalo, que é um ser humano que, na verdade, antes de nascer, ele já tem a morte cerebral dele decretada. Se o Supremo tivesse declarado, se tivesse decidido no sentido diferente do que ele decidiu, ele teria que rever toda a interpretação que se tem hoje no âmbito médico acerca do direito à vida. Os indivíduos com morte cerebral não poderiam ser doadores de órgãos para transplante. Então, a única decisão íntegra e coerente que poderia tomar foi a que ele tomou. E eu fico muito feliz que tenha sido por uma maioria esmagadora e tive muita alegria em ler, por exemplo, o voto do ministro Marco Aurélio em que ele dedica as primeiras 20 páginas do voto dele a dizer que o Estado brasileiro é um Estado laico. Eu aplaudo isso e acredito que é papel nacional do Supremo dizer os limites do poder legislativo. É um papel que ele tem e não é só do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, mas de qualquer corte constitucional porque ela está dando a interpretação da Constituição a interpretação dos limites que todos os outros órgãos têm para criar normas obrigatórias para nós. Acredito, inclusive, que é possível legitimar do ponto de vista político e filosófico esse tipo de atitude. O Robert Selex tem um texto pequeno, curtinho, que está citado, que eu não lembro exatamente o título, mas é que ele fala que você pode interpretar o princípio da representação de maneiras diferentes. Pode ser uma representação puramente formal que se liga a uma concepção de democracia majoritária, ou você pode pensar na representação argumentativa, ou seja, aquela representação que as cortes constitucionais têm, apesar de elas não serem eleitas, mas pela qualidade da fundamentação que elas dão para as suas decisões. Bem, quero aqui agradecer ao professor Thomas, também ao professor Guilherme Scott e, claro, também ao professor Melelic. E por aqui fica o Academia de hoje. Obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho